Então vamos começar a limpeza da pele, retirando toda a sujeira, qualquer resquício de produto e iniciando a pele tirando, colocando na verdade esse serum intensivo, ele vai ajudar na hidratação da pele, na distribuição da maquiagem, da base principalmente, então espalho bem, hidratando todas as partes. Agora é a base mate de alta cobertura, eu uso a número 4, que é a cor, então vou usar agora uma escovinha para poder fazer, espalhar todo pelo rosto e aí agora eu vou começar a inserar a pele, mais ou menos assim que a gente usa com a escova e passa bastante nas áreas do rosto, perto do pescoço também e testa, fazendo toda a distribuição para ela não manchar. Agora é o pó solto translúcido, ele ajuda a matificar a pele, então a gente espalha por todo o rosto, eu gosto de colocar próximo também das olheiras para poder a gente selar tudo e distribuir para poder depois aceitar toda a parte de pó. Agora essa paleta a gente vai usar bastante ela, essa paleta ela tem uma cor bem nude, ela tem tons terrosos que é o objetivo da maquiagem, então eu começo com esse tom bem claro para fazer a base e como ela solta bastante, ela cai muito, eu estou fazendo uma caminha de pó embaixo para poder depois eu estar varrendo, eu observei que essa paleta ela esfarela bastante, então a gente começa a camada de começando a escurecer para fazer o degradê de cores, então eu já utilizei duas cores, agora eu vou utilizar essa em tom de terra e vou colocar no côncavo, vou fazer essa divisão para dar um tom assim mais amarelado, agora o pincel limpinho, sem nada, vou esfumar essa cor para não ficar nenhuma divisão, vou entrar com marrom chocolate, um marrom mais fechado, vou colocar no canto externo para a gente dar uma profundidade, novamente o pincel limpo, sem nada, somente para fazer o esfumado e agora é a cor preta para poder dar mais profundidade, então eu aplico, não esfumo, eu só coloco, deposito. Para não ficar algo assim muito, muito preto, eu vou usar esse marrom aí do meio, que é para dar uma suavizada, afinal a gente quer uma maquiagem com tom terroso, né? E aí eu volto a esfumar de novo com aquele pincel limpo, sem nada, e aí eu faço, reaplico esse tom de bege no canto interno, justamente porque a gente precisa marcar. Bom, hora de varrer, tirar toda a sujeira, aí eu tiro o excesso de pó de todos, tanto do pó solto, quanto das sombras que caíram. Aí. Bom, a gente vai fazer um delineado com um lápis de olho nesse tom aí, ó, bem um dourado, puxado assim, para o tom mais avermelhado, né? E aí eu faço um delineado sem muita preocupação, bem rente aos cílios, bem rente aos cílios e faço a marcação também no canto interno, para poder a gente dar uma abertura no olhar e dar uma profundidade. E agora eu vou fazer a parte de baixo, que é o quê? É dar aquele equilíbrio da sombra de cima e embaixo também. Então eu utilizo aquele marronzinho, sujo um pouquinho o pincel e faço a base. Venho com um lápis preto e passo na linha d'água, justamente para a gente manter os olhos, assim, com uma profundidade e abrir um pouco mais o olhar. Então eu passo na linha d'água bem devagarzinho, puxo devagar. Máscara de cílios eu vou utilizar somente a parte de definição, porque uma delas deixa muito produto. E essa é a máscara de definição também, só que é de outra marca. E aí eu faço uma camada, assim, mais generosa, para poder a gente ter esse olhar aí, ó, que você está vendo. Passo embaixo também, nos cílios e abaixo. Lápis de sobrancelhas a gente vai definir, preencher as falhas e começo fazendo o desenho no início, depois eu faço o preenchimento, faço a medição para ver se ela está terminando corretamente. E aí a gente vem com as covinhas esfumando o início para não ficar aquilo muito marcado. Pó multi-efeitos começando com contorno. Então fazemos aquele biquinho, né, para poder fazer a marcação no lugar certo. E aí faz o contorno um pouco na testa, afina um pouquinho o nariz. E o pó bronzer para poder dar um calor mais nessa maquiagem, que é o objetivo, né, tom terroso. Então não vai ter nada de rosinha, vai ter mesmo é um bronzer aí. E esse é bem glamuroso, porque ele tem um brilho. Então ele faz esse equilíbrio aí com o delineado. O iluminador, ele também vai dar, vai dar um glamour também nessa maquiagem. Então esse iluminador, ele é muito bonito, ele é meio holográfico, né. Então, e por ele ser líquido, então ele se deposita bem, ele deixa bem, bem marcado. E a gente faz com a mão mesmo, então a gente dá batidinhas assim e ele vai, ele vai deixando tudo bem clarinho. Bom, batom líquido mate, esse é marrom, cacau. Então assim, fechando com chave de ouro a nossa maquiagem com tons terrosos. Esse é bem, bem marrom. Ele deixa a boca assim bem, bem marcada. Daquela boca que a gente, que a gente pode tá usando assim. Qualquer tipo de roupa, qualquer tom vai, vai, vai ornar com esse batom, com essa maquiagem. Então ele não, não tem problema nenhum. E aí, olha, maquiagem prontinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de dar um gostei aí embaixo, pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal Mulher Mais de 40. E é isso. Um beijo.